Seja pessoal, começando mais um vídeo com vocês, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, mano. Pô, vocês estão deixando like não, hein, mano. Caralho, é só clicar no like, seu cabeça de bagre do caralho, velho. Bando de dedo cansado, é só clicar aí, né, não vai cobrar nada de você não, seu lixo. E vai me ajudar, mano. Quer vídeo todo dia? Deixa like aí, caralho. Se inscreve no canal, é o seguinte, hein, me segue lá no Instagram, no Discord, tá tudo aí na tela aí aparecendo, daqui a pouco aparece. É o seguinte, hoje, terça-feira, mano, terça-feira a gente vai tentar fazer umas paradinhas diferentes aí. Mano, por que que o meu personagem não para de andar, velho? Que porra é essa, velho? Só tô trocando de tênis aqui as paradas, velho. E eu, hein, calma aí, calma aí, deixa essa porra tá meio doida aqui, velho. Cara, cada um com sua loucura, mano. Vamos ver como é que tá, o que que tá acontecendo aqui. Tá vendo, pam, pam, pam. Hoje, quando eu tô gravando, é Enem, mano, então tá um pouquinho vazio, né, mano? Muita gente faz neném, né? Ih, a bola vai comer, hein, tiozão. Vamos ver quem é, quem é aqui. Tá entrando assim, tio, todo machucado. Ih, o que que é? Tranquilo por aí? Tranquilo? Eu tô tranquilo, mano, e tu? Eu tô tranquilo também, mano. Você tá tranquilo? Tranquilão, eu tô tranquilo. Tá parecendo que foi cortado com canivete, mano? Que parada é essa, tio? Sério, mano? Oxe, você tá todo cortado, mano. Só se for cortar, tá ligado? Quando eu fiz a estatua, tá ligado? Você fez o quê? A estatua. Porra, cara. Se isso aqui for tatuagem, mano, os caras te agrediram, hein, velho. Não sei o que você tá... Trouxo do caralho. Arrombado. Dá um papo aí, mano. O que que você tá querendo? Tá tranquilo. Mano, tá lavando aí? Lavando? É, tô com a grana aí pra lavar. Você lava pra mim ou não? Quanto, quanto você tem aí? 100 mil, mano. 100 mil? Isso. Ô, deixa eu te perguntar. Tem água lá no... Lá em cima ainda, na caixa d'água? Ela tá querendo lavar a grana aqui, 100 mil. Ninguém responde, tá ligado? Pô, mano, na caixa d'água da minha casa tem, tá ligado? Tem, na caixa d'água? Quanto que... Quanto de água você tem lá pra limpar a coisa dele? Pô, mano, tem bastante. Ah, então você tem muito dinheiro, então, ó. Tá metendo louco? Não tô metendo louco, não. Tá, não, né? A gente tem 300 mil, mas eu tenho que te pagar 160. Ah, tá, entendi, entendi, tá de boa. Vou esperar aqui, então. Lava a parada pro cara que você tá querendo já, então. Lá vem a pessoa aí, irmão. Tomara que tu não seja civil, hein, tiozão. Não, pô, se eu não conheci aí, pô. Eu vou atrás, irmão, se for, irmão. Você sabe, né? Fechamento aí de cadeira. Tá vindo aqui, tá vindo aqui. Diz ele que é ex-policial civil, tá falando aqui. É, mano. Ex-policial civil, mano? Como é que é? Não sou nada, sou nada. Aí tu me quer, né? Você é louco, você é louco, mano. Ah, eu sei que você tinha falado isso, caralho. Você veio todo cortado pra cá, irmão. Ah, mano. Todo remendado, tá não? Todo remendado aí? Ah, eu acho que ele me vendeu o barraco também ali, pô. Não é de mim, não? Pode crer, pode crer. Então tá se filtrando. Tem um cara que tá correndo ali, mano. Tem um cara correndo ali. Quem é que tá correndo ali atrás ali? Eu vi. Pegou a moto. Quem tá na moto aí? É, vai. Vai tomar bala, vai tomar bala. Quem vem na moto aqui? Eu vi, eu vi, eu vi. Oh, desceu. Quem que foi que pegou a moto aqui em cima e vazou? Nossa, o cara roubou aqui dentro. É sério isso? China não é só. O cara roubou aqui dentro, velho. Vazou. A moto era sua? É, era a moto rosa, velho. Nossa, mano. Tem que pegar esse cara aí, hein? Ele acabou de descer aí pra cidade. Ver se você consegue ver ele aí. Dá uma olhadinha na moto rosa. Tá com um capacete preto, se eu não me engano. Dá uma olhada aí. Deixa eu pegar ali no barraco ali. Ah, pega lá. Ah, se quiser jogar no jogo do bicho, só falar comigo já. Ah, é, mano. E quando é que é o negócio do jogo do bicho? É só sábado que vem, né? É, todo sábado. Todo sábado. Esqueci disso aí, hein, mano? Pô, eu sonhei com cabra, velho. Qual o número que você me indica aí, mano? É, com cabra. Duas cabras, macho e fêmea, velho. Vê qual que é o número da cabra aí, velho. Aí, vou jogar no jogo do bicho aqui, mano. Cabra é 21 a 24. 21 a 24. Não deve ser 24, mano. 24 vem sempre na cabeça, assim, mano. E era dois cabra macho, tá ligado? Então, pode ser 24, né, não? Pode ser, porque tem final 24. Pode ser, mano. Então, vou fazer isso aqui. Joga 24 a 24. E 42 a 42, então, irmão. Os dois aí, pode ser? 24 a 24, 42 a 42. Quanto que fica isso daí? Aí depende. A aposta mínima é de milão, tá ligado? Caralho, esse jogo do bicho aí é de milionário, hein, irmão? É, mano. Milão, velho. Se ganhar, ganhar o dobro, pô. Deixa eu ver se eu tenho milão aqui na mão, velho. Nem sei se eu tenho, tio. Seis, tem, tem. É o mínimo, né, o mínimo. Vou botar dois mil. Vou botar dois mil. Mil pra cada aposta minha aí. De passar a graça. 24 a 42, 42. Exatamente. Bota mandioquinha lá, qualquer coisa, o nome. Não sei se você pega nome. É, tem que pegar nome e a conta aí pra depois estar lá, tá ligado? A conta não vai existir não, né, irmão? Você tá de palhaçada, né? Ah, qualquer uma, pô. Ah, só nome mesmo, tio. Mandioquinha aí, caralho. Só tenho eu. Aí, se tu ganhar, faço o quê? Procuro você aqui? Exatamente, pô. Ah, qualquer coisa, se eu não me engano, caveira tá junto lá também. Demorou, demorou. Só tem que ver um trouxa que pegou uma moto aqui dentro, mano. Ih, puta que pariu. Já chegou já esses animais, velho. Você vai pegar o dinheiro lá? Dá o papo. Eles tão levando o... Ou sim, deixa eu só anotar aqui o bagulho. Lavando dinheiro? Tira essa máscara aí logo, porra. Abaixa esse vidro também, todo lacado, filho. Porra, quer tomar uma bala, caralho? Tô doido pra dar um tiro. Você passou por uma moto rosa ali embaixo agora? Eu vim da praça, eu não vim nada não. Viu não, pode crer, pode crer. Vem, vem. Vou dar uma olhada aqui na favela aqui rapidinho, calma aí. Deixa eu ver aqui, guys. Rapidinho, mano. Pô, o cara roubou na cara dura, mano. E aí, o seu animal, você viu o cara aí da moto? Não vi não, não vi não. Mano, você tá onde, velho? Eu vou dar uma bala na cabeça desse moleque, velho. Na moral, velho. Ele tá me deixando um puto aqui já, velho. Volta aqui na favela, cara, pra gente pegar esse cara aí. Acho que o cara tava todo de preto, tá ligado? Capacete preto. A moto é rosa, mano. Não tem como errar. Aquela pequenininha, tá ligado? A motinha rosa. Vambora ali, vê se ele desceu pra cá. Vamos tentar achar esse cara, guys. O cara foi lá na favela roubar é osso, hein, mano. Isso é louco, tio. Foda que ele já pode ter feito qualquer coisa com a moto, né, velho. Se ele roubou, ele já pode ter desmanchado a moto. Isso que é osso. Mas ele ia ficar a pé? Eu acho que não. Ele pegou mesmo, velho. Deve tá andando por aí com essa porcaria, velho. Pô, e eu tô com essa 6G, por quê, mano? Minha moto lá é muito chamativa, velho. Aquela moto nova. Usar ela de vez em quando. Deixa eu ver aqui, aí se o cara tá aqui. Deixa eu ver aqui na garagem se o cara veio pra cá. Nada aqui também. Nada aqui, nada aqui, pá. Ele tá todo de preto, mas não é ele não, velho. Vamos tentar achar aqui, guys. Calma aí, vamos dar uma passada por aqui pela cidade. Se não achar, a gente vai voltar e fazer outra coisa, mano. Porque esse cara aí me tô louco agora. Calma aí. Olha o seu arrombado. Foi você que saiu daqui agora, não, com essa moto, não, né? Se precisar de alguma coisa, eu não preciso. Acabei de chegar. Ah, então, saiu um cara com essa moto igualzinha aqui, mano. Ele tava lá na favela dos outros caras, velho. Ninguém aqui lá, não? O cara parou, hein, velho. A gente foi atrás e o cara tava lá dentro da outra favela, velho. Saiu daqui também. Vamos lá, então, vamos lá. Achei até que era tu. Eu não, tá louco. É, mas fica esperto aí, hein, velho. Fica esperto aí, que esses caras já tavam olhando alguma coisa aqui, hein. E eu não sei o que que é, não, velho. Vou lá pro meu posto lá. Caralho, o cara tá igual uma águia ali, velho. Ah, porra, é visão de águia, tá ligado? Tem que ter visão de águia, mano. Calope, faz o seguinte. Tá ligado onde que é a favela da Groove? Preciso que você entre lá e confirme se tem uma moto igual essa sua aí, rosa. É, seria uma boa, hein. Seria uma boa você conseguir essa info, hein. Vê se o cara tá todo de preto com a moto igual essa aí sua, tá ligado? Cuidado aí, cara. Cuidado aí. Vou guardar minha arma aqui. Demorou. Porra, o Calope vai lá confirmar isso pra nós, tá ligado, guys? Se tiver, a gente vai entrar naquele lugar, mano. Se tiver, o cara tá metendo o louco aqui, pô, pegando info. A gente entra lá e já pega tudo deles. É isso sim que eu vou fazer, irmão. Bora, 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 bora. Direto lá pro local. Aproveitar que ficou dinheiro, hein. Ó, só saio de lá se saio com 100 mil em produto ou dinheiro, hein, mano. Vou voltar mais uma vazinha aqui no lugar não, velho. Puta que pariu, mano. Caramba, vai falar que vocês já bateram, velho. O bicho frio aqui, velho. Ah, meu Deus do céu, mano. Pô, alguém leva... Pô, é muito animal esses caras, velho. Que jeito. Começou o negócio agora, velho. É que alguém bate. Vambora, vambora, mano. Tô indo lá pro local já, hein. Todo mundo sabe como é que chega lá, velho. Você tá ao pé, você tá ao pé. Você vai de cara limpa, velho. Que que é? Você vai de cara limpa, velho. Que cara limpa, filho. Eu tô de barba, mano. Esse caralho. Peguei uma barba ali, mano. Tava dentro dessa moto sua. Você sentou em cima, sei lá. Não, não. Fala lá. Não sei que você gostou de tomar uma máscara. Não, máscara, mano. Guys, a parada ali é aquela parada nova, a droga nova? A gente tem que... Vamos dar uma espirada. Demorou a espirada na ponte, velho. A droga nova mudou de local ali, velho. Vamos aqui, vamos aqui na frente aqui. O que que é? É bom que a gente espera aqui. Fica esperando os caras passarem. Se chegar alguém, nós a bota. Exatamente. Não, palhaço. Não, não deixei passar. Ele vindo pra cá, pra cidade não. Se pá, mano, é melhor até o grupo ir pela contramão, velho. Tá ligado? Acho melhor que não. Acho melhor que não. Acho melhor, mano. Alguém ir pela contramão pra parar os caras, velho. Cadê o olho vermelho trouxa? Tá dentro do GTR? Não, não. Eu vou nada. Vai lá, tio. Aí, já foi. Já foi um, já. Ele tá de Amarok, pô. Ele tá de Amarok. Aí, é só bater de frente, mano. Esses dois caras lá embaixo já eram. A gente pega o barquinho e pega vocês de volta. Vambora. Caralho, velho. Cara, que se dane, tio. Usou vocês. Cara, é que essa porra. Esse carro corre demais, mano. Olha isso. É isso. O carrinho de Hot Wheels voltou, mas não tem. Aí, aí. Agora sim, mano. Aqui vai estar cheio de gente, certeza, mano. Fica esperto com os caras pra estar armados aqui, hein, velho. Os caras devem estar parando da ilha aí, mano. Negócio de pesca, essas paradas, tudo, velho. Se os caras estiverem pescando, a gente rouba as mortes os caras, aí, filho. Mirar na esquerda. Aí, vamos na esquerda aqui primeiro, que a gente pode estar limpando os peixes, né. Pode estar limpando os peixes. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tá limpo. Limpo, 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 limpo. Tem nada, não. Tá nil, tá nil. Pô, a matéria calca estava cheia de gente aqui, mano. Então, eu vou ficar a ponto se não tiver gente aqui, mano. Na real, velho. Ninguém pegando minhoca? Acho que não. Ah, mas a gente vai roubar o cara... Não vai roubar nada, só no local. Não, rouba. Foi rádio. Ô, rapaz. Fala. No novo local lá da plantação, vocês descobriu já. Já, já, já. Já. A gente vai dar uma passada lá depois. Vamos passar um negócio verde aqui, depois a gente passa lá. Olha aqui mesmo onde vocês estão passando. Por aqui, é? Bora, 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 bora. Vamos caçar aqui. Mano, é possível, velho. Falaram que tá cheio de gente aqui, mano. Onde a gente achou aqui a terra pra planta? Aqui se matem, com certeza, mano. Não tem nada pra cá. Olha, cuidado desses matem aí, cara. É, agora é só procurar aqui a área mais... Cuidado dos matem. A gente sabe. Sei lá, dá. Deixa eu ver aqui. Caraca, que susto, velho. Achei que era alguém ali, mano. Não sei, os dois aí, demônio. Caraca, que susto. Dois trouxos que apareceu ali, velho. Onde vocês estão? Perdi de vista. A gente tá aqui no mês, velho. Então, monta aqui, tá. Monta aqui, que é isso? Ah, tá. O outro rio e... Ah, tá. Pegasou é nóis, pô. Pegasou. Ah, tá. Ué, mandio aqui, né? Eita, pô. Eita, pô. É aqui que é plantar as paradas? É aqui, mano. É aqui, é, pô. Alguém já plantou aqui, mano. Tem um monte de bagulho de plantar, é, mano. Cheio de vasinho plantar. Cheio de vasinho de plantação. Tá, mano. Não tem nada pra essa ilha aqui. Tem nada, 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 mano. Barulho de barro. Vamos ter que dar um jeito aí pra gente voltar a plantar aqui, né, velho. Tem que fazer. Que porra é essa, mano? Aí, ó. Vamos chegar aqui, colher e já parou. Aí, já ouviu o soldado. Aprendeu, aprendeu, patrão. Aprendeu, aprendeu. Aprendeu, aprendeu. Você não sabe pegar, eu não pego, ué. Ué, vamos ver essa daqui, então. Deixa eu ver aqui. Pô, esquisito. Isso daqui eu vou pegar, então. O que que é? Vamos, vamos, vai. Um, dois, três, já. Subi com uma caminhonete aqui. E... Bora. Aê, colhendo aqui, colhendo, colhendo. Calma. Aê, cara. É a dança da chuva? A dança da... Pode crer, pode crer. Meu Deus do céu, velho. Essa aí, que é a dança que faz crescer a mandioca? É... Puta, que pariu, velho. Vai gravando. Vai gravando aí, patrão. Vai gravando aí, patrão. Eu vou gravar o quê, tio? Faz três idiotas, porra. Pera aí, mano. Fica, fica para a derrota. Ai, eu vacio, não. Caralho, o que que ele quer tirar aquela câmera, velho? Sei lá, mano. Eu sei que eu paro. Tá uma porra. Quer dizer, ficou pronto para colher. Meu milho, mano. Vamos vazar daqui, mano. A parada é a gente pegar uns trouxas. Só tem um monte de trouxa aqui. Caralho. Pô, a gente podia que depois passou para fazer essa parada, hein? Tem que fazer, mas porra. Vim aqui pegar uma folha, mano. Tá de sacanagem, um pé desse, hein? Porra, velho. É, vamos fazer o que... O nosso objetivo, pô. A gente bota três sementes para pegar uma folha, mano. Vamos botar uma folha aqui, ó. Me entregaram uma folha aqui, ó. Não, pode ficar aí. Dá para lá. Cadê, cadê? Vamos vazar daqui, mano. Pô, vou ficar vindo aqui para plantar uma folhinha. Caralho, tio. Tem coisa para fazer, hein, mano. É a moto para cá? Deixa esse trouxa. Ué, onde que está a sua moto? Acho que está aqui para baixo. Vem, vem, vem. Está aqui, está aqui. Ah, está ali, está ali, está ali. Vou resolver isso lá. Vamos lá, vamos lá. Espera de noite. Ah, eu tenho que andar por aqui que é mais seguro, né? Vocês são um monte de trouxa, velho. Por aqui eu só fico aí, velho. Aqui não tem ninguém como bater aí, ó. Ah, mas você vai bater na lixeira aí, do jeito que é da ação. Não sei como é que eu vou bater em lixeira, pô. Só frear e desviar dela, né? Não é isso, não? Quero ver se tiver a polícia aí, tá ligado? Quero ver como é que a polícia vai me pegar. Agora pega vocês, tá ligado? Pode trancar isso. Pega, porque dá a minha volta. Ué, mas aqui eu pulo na água. Estou safe, perto da água, já. Na verdade, não é. Só falta ter nadar agora. Essa altura aqui, você acha que você fica vivo ainda. Ué, por que não? Eu estou de boa, hein, velho. Foi quase, foi quase essa aí, velho. Com certeza você é, desquisito. Deixa eu ficar pra lá e pra cá com a moto. Que que é isso? Isso. Ué, a gente passou por cima de alguma coisa, velho. Eu não sei o que que é, não. Acho que era um urubu, velho. Caralho, patrão. Bamba vai atrás de você, hein. Toma cuidado. Pô, eu sei lá, mas foi um barulho aqui. Safe, safe, ó. Dá assim maneiro de tecer. Tá quebrando a moto dos pessoas, velho. Aí chega aqui na frente, aqui é fechado, tá ligado? Eu saio da moto. Ah, é, ele foi da moto. Tem até um carrinho, velho. Caralho, mendigo, insalino. Tranquilo, tranquilo aí, viu? Olha o outro ali, passou direto, foi? Onde? Ué, passou pela cerca, velho? Não. Parece que é por cima. Tá me respondendo ele, né? Quantos quilos cabra nesse carro, seu? 120. 120? Uhum. Que isso, porra? Joga no carro aí, idiota. Ué, você que bateu, né? Você que bateu, você jogou o carro pra esquerda, animal. Deu sorte, mano. Ele deu sorte que eu errei o chute, tá ligado? Eu cheguei pra... Ah, não. Deu cãibra na outra perna. Porra, na moral, velho. A gente vai lá pra gastar gasolina naquela ilha, hein, velho. É, gastar gasolina, eu vou ter que gastar um kit também. Eita, que pariu, velho. Para de bater, caralho. Nem gostei. Não, não. Quem está perto da lotérica parada aqui? Todo de preto. Vamos lá, vamos lá, pegar logo. Que isso, caralho. Tamo indo, tamo indo. É com a lotérica aqui perto da favela. É. É, irmão. Que boa, tamo chegando. E aí, irmão, tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, irmão? Então... Tamo chegando aí, hein. Tamo chegando aí, hein. Sai de perto. Tranquilo, velho. Vai dar a moto logo, caralho. Passa tudo, passa tudo, rápido. Tudo, seu capaço, caralho. Vai logo, vai logo, hein. Vai, tio, vai. Rápido, rápido, rápido. Vai, vai, vai. Rápido, caralho. Vai, caralho. Vem, moto, vem, moto. Pegou tudo. Vai correndo agora. Sai correndo, sai correndo, sai correndo. Vai, vai, vai. Sai correndo, porra. Sai correndo, sai correndo. Isso aí. O que é que é a moto lá? É a nossa? Não, não. Esquitou e voltou. E esse táxi aí? Esse táxi aí, mano. Descer logo também, vai. Bora, bora. Perdi. Vai, tio, vai, tio. Vai, tio. Rápido, rápido. Rápido, caralho. Bora, bora. Desce do carro logo, pô. Vai rápido, 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 tio. Levanta a mão, tio. Levanta a mão, seu arrombado. Se quiser me roubar, eu tô em trabalho, mano. O problema é seu, caralho. Eu tenho um cubo que você tá em trabalho, pô. Já vai logo. Bora, filho. Bora. Levanta a mão logo, tio. Eu tô em trabalho. Vai, vai. Vai logo, arrombado. Bora, filho. Vai, tio. Vai, vai. Vai logo, caralho. Matar esse bicho. Vamos matar, vamos matar. Ô, irmão, vai demorar muito, irmão. Vamos matar. Vai logo. Calma, mano. Eu te passei aí, ó. Demorou. Entra no seu carro e vaza. Ele tá resistindo. Você vai passar ou não vai passar os negócios, irmão? Que onda? Bora, bora, bora. Porra, bora, bora. Vai, mete o pé, mete o pé. Ele não passou, não, os negócios? O cara denunciou. Não. Oi, cadê o cara? Poxa do caralho. Vambora, sai daqui da região, o que vai vir por isso? Poxa, sai da região porque a gente foi denunciado. Poxa, cara é trouxa do caralho, mano. É só passar as paradas, velho. Vai pegar os lipens dele. Poxa, vai ser arrombado. Mano, a polícia vai bater aí, mano. Vaza daí. É, mano. Tô ligado. Vai, tá de boa. Mano, você acha que eu vou deixar o cara ir embora com 17 mil, mano? Tô trabalhando. Olha as ideias do cara. Tô trabalhando. Meu russo. Tô trabalhando. Tô cadendo. Poxa depois desse dinheiro aqui, mano. Ele tá, velho. Tá com dinheiro limpo? Não, não, vai juntando aí, ninguém vai te pegar não, vai ficar de boa. Vamos continuar dando a olhada aí. A gente tá aqui perto do hospital aqui. Tá trabalhando, o problema é dele, a gente também tá. É, esse aqui é nosso trabalho, caralho. Oxi. Nossa cidade se trouxa. Confeituoso ele, né? Tomou na cara à toa. É. Tô trabalhando. O fato é que esses caras vão estar muito na região ali da praça, velho. Esse que é osso. Ou a gente pode terminar o esperado e alguém sair do hospital, né? Esse cara correndo aí, policial. O policial correndo, olha a nossa ideia. Onde? Olha o policial correndo na pele ali, ali, ali. Aonde? Aonde? Aqui, perto do hospital, aqui. Perto do hospital, perto do negócio de comida. Tô indo. Primeiro eu vou passar na conta pra ver se tem alguma coisa. O policial doidão, mano. Nossa. Caramba, isso aí. E aí, quer subir o nível? Quer subir o nível? Esse cara tá sozinho, mano. Tá sozinho, tio. Tô indo. Acho que pode dar. Não pode roubar a polícia em serviço. Vai dar ruim, vai. Você tá doido? O cara tá sozinho aqui, irmão. Não. Mas ele tá em serviço. Bora, bora, bora. O que é com isso, mano? O cara tá sozinho. Tá correndo aqui, ó. Depois do hospital na direita aqui. Salta ele aí. A gente dá cobertura aqui. Mas eu tô sem arma. Eu tô. O de trás dele não tá com a arma? Aonde que tá, pô? Aonde que tá? Vai ter que fechar junto que ele vai reagir, se é animal. Vem aqui. Tamo aqui perto da Munation aqui da... Tamo em quadra geral junto. Qualquer coisa no chadalho, mano. Vem logo, caralho. Munation do hospital? É, perto da Munation do hospital. Vem logo. Ficou ele aqui. Só pra ver o que que tá acontecendo. Calma aí. Quem tá floodando mensagem? Mandei lock, mandei lock, mandei lock. Vem, 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 vem. Vem, doutor. Tá perdido aí, doutor? Perdido aí, doutor? Não, tô, não. Tô indo pro batalhão lá. Pode crer, pode crer, pô. Vai rápido aí, cara. Vou te bloquear, filho do homem. Porra, esse cara vai demorar, mano. Tô indo aí. Vocês vão demorar? O cara tá indo pro batalhão, velho. Segui rápido, velho. Você tá de uniforme? Tá, porra. Vem logo, vira a direita aí. Calma, mano. Vai dar ruim isso aí, tipo. Por que que vai dar ruim, mano? O cara tá sozinho. Cara do armado, tio. A gente também é só animal. Eu tinha que fechar todo mundo. Mas sim, mano. Ah, velho. Vocês são muito peidão, velho. Vambora. Mano, cego, velho. Porra, um cara sozinho, mano. Vocês tão peidando, velho. Já enquadra, já enquadra, já enquadra, já enquadra. Vai, 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 vai. Aí, esses caras aí é tudo coisa, hein, mano. Vai. Barra, barra. Pega esses trouxas logo. Vai, arrobado. Pegou tudo? Peguei, peguei. Quem mandou entrar na porra do carro? Sai correndo, caralho. Sai correndo. Sai correndo, porra. Sai correndo, caralho. Sai correndo, porra. Alguém leva o bug aí. Alguém leva o bug. Ele tá pegando. Vai pegar aqui. Essa moto deixa quieta. Deixa os caras correndo. Deixa os caras correndo. Vamos achar os bugs. Vamos achar os bugs. Esse bug dá dinheiro, mano. Nossa. Ele é carinho. Ele é um bug de fora. Ele é 60 mil. Ah, esse bug dá 10 reais, mano. Eu acho, velho. Mas fica com ele aí. Vamos dando com ele, pô. É bom. Não, então o Callope aqui volta pro Gterra, então. Porque o Gterra corre mais. Só faz esse bug longe. É, joga esse bug longe. Não, deixa o Callope. Ó, a polícia passou na sua frente aqui, hein. Mais tarde a gente se mancha. É, rouba todo. Todo mundo aí, tio. Vai, vai. Manda descer logo. Tem nada aí não, irmão. Deixa o carro. Deixa o carro. Bora, bora, bora. Porra. Trouxa não tem dinheiro nem pra comprar roupa. É foda, velho. O cara tá com roupa de hospital, mano. Acabou de ter cirurgia, velho. Deve ser. Tá que pariu. Vamos em direção a Grove, então. Vamos em direção a Grove. Cara, a gente nunca desce pra roubar, tá ligado? Vamos roubar todo mundo agora. Cara, que se dane, mano. Vamos dar uma limpada no rádio aí. Porque a roupa e o rádio vale muita grana, velho. Passa o robôzão. Onde, 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 onde? Os caras aí? Manda parar, tio. Vai atrás, vai atrás. Fuga, fuga. Manda parar, manda parar. É, antiga mecânica, antiga mecânica. Direção ao hospital. Vai, acompanha. A primeira vez, essa moto não vai acompanhar. Isso, a robôzão já era, tio. Esse cara vai estar lá na casa do caralho, velho. Tá indo direção da praia já. Ele pegou voltando e indo em direção ao central pela mecânica. Exato, exato. Banco central. Voltou, sentiu. Ele da direção praia. Direção praia. Que pariu, não vai dar pra pegar esse cara não, velho. Desiste já, fi. Não, mano, é melhor desistir esse cara. Ele não tem que pegar não, velho. A não ser que você dê um tiro no pneu dele, velho. Acerta o tiro no pneu dele, porra. É, mas ele tá sozinho lá na frente. Não sei se você vai conseguir. Pode é que a Tiger aqui tá com dois e a robô tá direita. Ó, a GTR tá rápida, mano. Deixa eu tentar deixar ele. Direita, eu acho que eles viraram, hein. Tá no posto, tá no posto. Tá, mano. Vamos de gasolina, vai lá, vai lá. Desce aí, desce aí. Sentido nosso, sentido nosso. Puta que pariu, velho. Até chegar ali agora. Dá pra pegar, hein. Dá pra pegar. Então vai, vai indo. Alguém tem que pegar de frente. Vem, vem, vem. Do batalhão, mano. Mano, esse maluco tem alguma coisa, velho. Tem alguma coisa. Ele não colocou a moto. Ele tem uma moto, porra, em vida. Não, mas nós não ia matar ele. Ah, que merda, mano. Gasolina, velho. Gasolina, gasolina. Mas, obviamente, tá de bom. Mas, tinha um carro parado ali, mano. Então, isso que eu tô falando há 30 minutos. Pega esse aí, pega esse aí. Ele tá com o vidro todo escuro, hein, mano. Calma, calma. Tá tudo escuro. Não dá pra ver quem tá lá dentro, caralho. Manda sair, manda sair. Manda sair, manda sair. O outro também. Cadê o motorista? Já bota na cara, já bota na cara. Pega tudo. Sai os caras lá de dentro, lá. Vê se tem alguém lá dentro. Acho que tem gente lá dentro, hein. Calma, calma. Tem gente lá dentro, hein. Olha o que. Se tem alguma coisa no carro. Abre, abre. Tem um cara lá dentro, lá. Eu falei que tem, porra. Aí, ó. E aquele cara lá dentro, lá é o que, irmão? Você tá sequestrando aí, tio? Tá, vai, 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 vai. Você é o que? Sequestro, irmão? Pera aí, pera aí. Levanta a mão logo. Pega tudo, pega tudo. Esses trouxas aí, vai, vai. Pega tudo. Pega tudo, pega tudo, mano. Se eu não falo, hein, velho. Olha só, mano. O carro todo escuro. Pega lá pra baixo, ó. Pegou, pegou tudo. Pegou tudo. Pegou tudo. E o carro? Vão aporta-mala. Pula, pula lá embaixo. Vai, vai, os três. Pula os três lá embaixo. Vai, vai, vai. Vai, vai. Pula, pula. O McLaren é blindada, tá? Cuidado. Alguém não é do carro. Dá tiro no pneu. Pode dar tiro no pneu? Você que sabe. O carro rápido. Ele vai rodar. Melhor, melhor. Tem que parar logo. Se não quer parar, pega ele, tio. Se pega assim, com os papéis, você dá um pneu. Agora já era. Já era, cara. A McLaren já deve decidir na hora, isso. É 270, cara. É, McLaren não dá. Cara, ele dá uma rapelada no cara ali, tio. Você vê uns carros desses, mano? Você já... Quero uma CG, a sua aí? Pode vir. Virou o sentido do posto aqui. Virou pra cima do posto. Deixa a queda. Deixa a queda dessa McLaren. Nem não vai dar pra cagar, não. Não vai dar, não. Já era. Vamos parar pro posto? Não, não. Vamos pro direito. Direito aqui do posto. O carro lá não valeu muita coisa. Ninguém? Tinha nada? Os caras estavam cheios de peças de rádio lá pra fazer. Boa, boa, cara. Ah, boa, pô. Isso aí, gente. Como eu não me zonco. Você não fala... Arrastão, tio. Vou pegar a roupa de junta. Fazer arrastão aqui agora, mano. Quero nem saber. Por que você roubozona aí, tio? Eu caí! Ah, caralho. Já rende logo. Bota a mão na cabeça logo. O que é esse cara aí? Ei, quem assim? Quem é você o bagulho vai fazer da hora, caralho. Vai tomar no cu de vocês, porra. Fala, fala o seu cabaço do caralho. Você mano cego, fala pra porra, tio. Vamos desmanchar essa moto dele aqui. Vamos embora, vamos embora. Vamos meter o pé com essa moto dele. Fala pra caralho, porra. Tá bom, vai embora. Eu tô indo sentido, eu falei. Bora, 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 bora. Vamos desmanchar essa moto dele logo. Vamos direto nos manjos. O cara é trouxa, mano. Ele parou pra falar, mano. O cara não entende essa. Ô, tio aqui, minha mochila tá cheia. Alguém entendeu o que ele falou, mano? Deixa o meu filho pra trás lá, velho. Mano, você dá uma bala na cabeça do cara. Cara, o cara conseguiu falar depois de boa, vamos rolar. Ah, sei lá, mano. Não sei o que aconteceu, não. Eu sei que ia balar comigo. Ô, patrão. Tava aí na Vine called Smash no... No do... Ele tava armado também. Ale com o outro. Ele tava armado? Tava armado? Tava armado. Tá cheio de coisa pra fazer rádio. Boa, boa, boa. Vem logo, vem. Mas você pegou essa mochila ou você pegou tudo? Minha mochila tá cheia. Vamos virar direito aqui no poço. Espera um pouco aí, caralho. Tá, mas a minha vinda tá com você ainda aí, não tá não? Vira direito do poço. Só esperando vocês aqui. Vamos desmanchar essa mochila dele aqui logo. Cara, se for roubar, rouba direito roubando. Tá clonado, ó, viu? Tá arrancando a placa dela. Ele falou o quê? Ele voltou pra você que ia roubar, rouba direito. É, ele voltou e falou se for roubar, rouba direito. É, então foi certinho então o que a gente fez, pô. Roubamos direito agora. Ele tava chorando. Vai me roubar por quê? Vai me roubar por quê? Que bicho arrombado de burro, véi. Cadê, cadê, mano? Cadê? Tá faltando alguém aí, véi. Não falta o Piu. Cadê você, Piu? Vem, Piu, caralho. Vem, Piu. Eu e novinha. Calma. Porra, meia hora, caralho. Ah, meu Deus do céu. Depois você resolve isso, Piu. Vambora, vambora, vambora. Depois vê. Vambora, deixa que chegar na favela da Alimpa, hein. Pô, tá... Não, põe aí. Você que tinha um palmo, cuidado aí. Cara, que a gente assaltou tudo, morreu. É, sei lá, a maioria, né? Mas tem uns que saiu, tem denunciado. É, tem três daquela, do carro lá aqui. Tá de boa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou até dar uma olhadinha por esse canto aí aqui, pra não tomar de... Os caras todos mascarados. De tocha aqui, tá ligado? Vou trocar a cor da minha moto. Eu sei que tava armado. De boa aqui. Aí, só troca de roupa aí. Troca roupa, hein. Troca roupa. Troca roupa. Bora, vambora, vambora. Caralho, véi. Dá pra pegar umas paradas. Junta tudo aí que pegou aí na rua aí, véi. Espera aqui no meio aqui. Vamos ver, junta aí tudo aí. Vamos ver que a gente vai arrecadar aí. Vamos ver. Se pegar uns 50 mil, tá bom. Minha mãe do céu, véi. Caralho, doido. Vocês não sabem o que acabei de ver aqui agora, mano. O que? Caralho, uma moto tombou um Fusca, véi. Tá, porra, véi. Como isso aqui, mano? Acabei de tirar da concessionária. Tá bem aí, irmão? O que é que eu levo no hospital? Tá bem aí, irmão? Tô bem, porra, mas... Caralho, doido. Que moto é aquela sua, véi? Você conseguiu tomar um Fusca, véi? Eu sei lá, mano. Não sei de nada. Tá, porra. Porque eu tiro aqui, não sei de nada. Não dá de fim. Caralho, chama o mecânico aí, mano. Nossa, filha. Nossa, mano. Dá pra ajuda não pra empurrar esse carro? Não dá, véi? Porra, véi. Como é que não vai te virar essa porra? Chama o mecânico. O mecânico dá um jeito. Mecânico, porra. Será que é mecânico? Paria, véi. Caralho, mano. Essa foi foda, mano. Pega o cara pra pagar isso aí. Prejuízo, porra. Vai deixar aí, mano. O que que deu lá, nada. Puta que paria. Porra, ajeita aí, mano. É morote, ó. Caralho. Que porra. Nunca vi um Fusca tomar uma porradinha na moto. Mano, um Fusca. A moto bateu no Fusca. O Fusca virou uns 50 mortal, véi. Caralho, que moto que é? Que porra é? Uma CG, mano. Uma CG, mano. Uma CG derrubou um Fusca, véi. O cara tá aqui tombado pra ir na praça aqui, véi. Tá de cabeça pra baixo o Fusca, mano. Caralho, essa foi forte, hein, véi. Caralho. O cara tá ali chamando o mecânico. E o cara foi direção a favela de baixo lá, mano. Ele é palhaço, tio. Ele é trouxa, igual vocês, mano. É trouxa, é igual taxista aí. Exatamente, que é taxista, é trouxa. Mas eu também acho. Eu não sou, eu tô sem. E essa CG aqui na favela, é pra vocês a favela. Não, não, pode passar o aço. É moto. Pô, tem que fazer o teste com esses animais, véi. Eu não tava querendo fazer agora, que vai ficar sem olheiro, véi. Que desgraça, eu vou ter que fazer teste, véi. Ó, tem um cara paradão aqui. Quem é esse cara paradão frente da favela de vasco? Papo, irmão. Tá querendo subir aí, mano? Os caras não dão ruim, não? Não, cara. O que acontece, eu fui ver se tinha um barraco pra vender aí. Não tem não? Pô, me disseram que não tinha não, cara. Pode crer, pode crer. Eu ia subir e fazer isso agora, então deixa quieto, véi. Caralho, os caras aqui sabem dirigir, véi. Tá porra, véi. Esse aí é bração. Caralho, bração aí, irmão. Tá que pariu, véi. Que que é? Tu não me recomenda nenhum emprego aí, não? Trabalhar, véi. Trabalhar dá dinheiro, tá? Tá ligado, vai, tio. Cara, tem vários, mano. Tá ligado? Mas eu acho que é melhor, véi. Você começar a tirar essa camisa sua aí que pesa muito, véi. Essa aqui tá pesando. Tá pesando, tô te dando papo, mano. Você vai cair da moda daqui a pouco, véi. Cair de moto ali na frente. Pode crer, pode crer. Olha isso, olha isso. Mano, em três minutos eu vi três acidentes já, mano. Que que é isso, véi? O cara caiu aqui de frente da favela aí, mano. Tá bem aí, irmão? Não, tô bem, não, pai. Chama a ambulância aí. Caralho, véi. Tá foda aí, véi. Caralho, chamar o médico pra você. Calma aí, calma aí, vou chamar o médico, véi. Trouxa do cara, eu vou chamar o caralho. Que que é que pediram ajuda aí, alguma coisa? Você tá, Mel, que eu te pego aí. Eu tô na frente da favela aqui, mano. Os caras daqui tá um de caminho de vasco, outro caiu aqui de moto. Tem uns malucos fitando. Tem uns malucos fitando. Tem, não, não, não. Tem um carro branco fitando. Esse carro branco aí que eu tô falando, ele passou devagarinho escutando, indo e voltando aqui. Ele derrubou o Porsche aqui pra derrubar os outros da moto, ligado? Eu põe quatro a ele, ele tá onde, essa porra? Nossa, o cara caiu aqui mesmo, mano. Ixi. Cadê, cadê, cadê? O cara caiu, véi. Ele foi em direção hospital. Nossa, ixi, tá um desse abaixo. Tristeza, cara. Que isso, véi. Caralho, é o acidente que tá aqui? Ixi, foi mal aí, foi mal aí. Ninguém tá fazendo nada aqui de errado, não, véi. O cara caiu de moto aí, véi. O cara caiu de moto aí, o cara aí, ó. Ali, ali, ele passou ali, ó. Ele caiu de moto ali, ó. A moto não criou, a moto não criou. É aquele abração, né? E esse pano na cara aí, tira essa calcinha da cara aí, maluco. Ih, tá com calcinha na cara, mano. Tá com calcinha na cara, é osso. Caralho, eu vou subir aqui, né, na moto. Olha, eu falo, tio. Estrouxa do caralho, véi. Chamar o médico pro cara aí, chamar o médico pro cara, véi. Trouxa do caralho. Dá uma olhada nesse carro branco que ele tá fitando toda hora aqui, ele passando pra lá pra cá, hein. Cuidado, cuidado aí, médico. Tá vendo? Esse médico tá jogando praga, tá? Cuidado aí, mano. Se for o mesmo médico que eu tô achando, a gente vai passar esse cara, hein. Que foi aquele trouxa lá do cara, de... Negói da C4 lá. É, é o novo, não, não é aquele lá, não, é o outro. Pode crer. Tem que botar a gasolina aqui na moto. É um, parece igual o meu, branco, eu acho, véi. Pô, você não quer vender essa proz aí, não? Quero não, vai tomar uma facara porra. Ah, o cara falou que é justo roubar três carros, então tá safe, mais cinco minutos. Ah, fala alto aí, que eu tô ouvindo, não. Você já deve tá ligado que eu sou o das fugas aí, tá ligado? A cidade tá parada hoje, entendeu? Não tem carro... Ah, e aí, e aí, mano? Não, só tô falando, então. O cara falou aí que três carros e cinco minutos é safe, ele falou. É, mas ele... Ué, 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 vocês estão em grupo, tio. O cara tá em grupo aí, mano. É o teste dele, né? Ué, 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 é. Não, o cara ficou um dia pra trazer um carro e falou que três e cinco minutos é safe, então tá tranquilo. Não, eu tô falando, porque eu tô falando. Aí é o que eu vou fazer, tio. Vamos ver essa parada aí, mano. Não, esse idiota aqui... Esse idiota aqui... Ele já... Eu não preciso ir na parte da pergunta, não. Sai daí. Fica só os dois aqui. Eu quero só ouvir a pergunta. Não, você só vai ouvir mesmo, seu trouxa. Senta lá. Vambora, vambora, hein. Ó, como é vocês dois, vocês têm cinco segundos pra responder, tá ligado? Cinco segundos pra responder, mano. É duas cabeças e metade do tempo, tá ligado? Tudo é metade. Só que isso é uma pra cada um, mas que bom. Não, não, não. Uma pros dois, uma pros dois. Entra em sintonia pra responder a parada aí. Pode ser só ver. Vambora, vambora, hein. Olha só, hein. Simples. Matemática. Vamos começar com matemática já, tá ligado? Matemática simples aí. Estamos aqui no campo. O campo tem 80 metros de comprimento, correto? Uhum. Uhum. 80 metros de comprimento. Se o cara der 20 passos, quantos metros tem? É, vai ter que calcular já a distância do passo dele. Ué, então, mas cada passo é mais ou menos medida quantos tem, qual o tamanho. Você tem que dar os passos pra gente, quanto que mede cada passo dele pra gente poder calcular, quantos metros vai dar no total. Exatamente, pô, mas aí, dá um passo aí, um passo, não te ensinar não que um passo é um metro? Não, eu não, meu passo não dá um metro. Ô, como não, caralho? Dá um passo aí. Tá, não, mas beleza, beleza. Imaginando aí que fosse um metro cada passo. Então, ele... É, já acabou, zerado, é cinco segundos, eu falei cinco segundos. Cinco segundos pra gente começar a falar. Não, nada disso. Cinco segundos depois que eu terminei a pergunta. De boa, de boa, então. Ah, pô. As coisas às vezes é mais longas, né, chifre? Não tem como... Não, tá de boa, tá de boa. Zero, zero, zero aí já. Calma aí. Ainda mais que tá bem informado. A segunda, exatamente, mas vocês tem que saber se é de prézinho, né? Um passo, um metro, mas tá de boa. Vambora, a segunda pergunta aí, mano. Uma clássica, uma clássica aqui. Se eu subir num pé de manga e arrancar goiaba, quantos metros tem a altura do pé de goiaba? Nenhum. Não tem, não tem nexo. Se eu subir num pé de manga e arrancar goiaba, qual é a resposta? Como é que é? Não tem, não tem como você me diga. Não faz sentido o que você falou. Então repete o que eu falei, o que eu falei? Você falou, eu subi num pé de manga e arranquei goiaba. Em quantos metros, como foi o meu bagaçador? Negarão. Oxi, nem sabia, vocês nem tão ouvindo o que eu tô falando. Subiu num pé de manga e arrancar goiaba. Quantos metros tem o pé de goiaba? Quantos metros tem o pé de goiaba? Não sabe? Não, não tem. É o mesmo tamanho do pé de manga, porra. Se você subir no pé de manga e pegou goiaba, porra, tá do mesmo tamanho, não tá não? Tá do mesmo tamanho. Você tá em cima do pé de manga, pegou goiaba, tá do mesmo tamanho, não tá não? Então pronto, eu não falei o número, tô perguntando qual tamanho, é perguntar lógica, tá ligado? Isso é lógica, mano. Tá de boa, tá de... Quem é aquele idiota ali? É o Lime. Quem é esse idiota aí? É o Lime, porra. Ah, tá. Meu Deus. Tá, tá, vambora lá, vambora lá, mano. Terceira perguntinha pra vocês aí, vambora, hein. Vai lá, faz a pergunta aí, terceira. Quanto é? 76 mais 90%? É fácil essa daí. Ué, ué, 90% é 76, porra. Ih, ótimo. Não, é que ela falou. Ela falou 76 mais 90%. Então, quanto que é? Tá, vai precisar de uma calculadora. Você tira 10%, 7,6, vai dar... Vai dar... Vai dar 158, porra. Certinho. Vou mostrar pra vocês aqui na minha vida. Faz o cálculo aí, faz o cálculo aí. Pode ir, só uma vez. Faz o cálculo aí, cara. Porra, aqui é o gênio da matemática, tá me tirando, porra. É o gênio, né? Quanto que dá, patrão? É muito... 76 mais 90%. Então, você bota aí, porra. Faz você pegar... Pega 76 e tira 10%, 76. Dá quanto? 144, não. Que? Caralho, calma aí, velho. Posso falar isso para eles? Fala, não. 166. 45, 45%. Fiquei, isso, mano. Calma, calma, calma o que eu tô fazendo aqui. Não, a matemática tá certa, vai ainda, vai ainda. Calma, porra. Meu Deus do céu, guys, ó. Vou mostrar para vocês aqui, olha só. Faz assim, ó. Vou fazer o cálculo para vocês, só assim, aqui, ó. 76 menos 10% é igual a 66. Então, você vai botar 76 mais 66. Sujinho aqui também. Quanto que dá? Falei. 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 144,4? Ah, 144, tá bom. O idiota aqui acertou. Ele falou, eu ouvi ele falou 144. Ah, eu falei 144. Falou, 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 falou. É, mas exatamente 150 para todo lugar. É, tá bom, foi aceito, foi aceito. Para perguntar boa, foi aceito. É matemática, o cara é bom aqui, hein. Por que esquecemos o que queremos lembrar e lembramos o que queremos esquecer? Caralho, essa foi profunda, hein. Responde. Essa foi poética, hein. Vai. Matho? Por que esquecemos? Por que queremos lembrar? Por que esqueci? Esses caras não sabem o que você falou, mano. Não, 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 velho. Pô, é uma vez só. Aqueceu, eles aqueceram, aqueceu antes. Ah, não aqueceu não, mas, pô, aí é osso, né, mano. O cara não tá nem ouvindo as perguntas, velho. É, porque já dá um zero, já dá um zero. É, isso aí. Então, por que a luz é a coisa mais rápida do universo, sendo que o escuro chega primeiro? Porque o escuro, ele não tem velocidade, né? Tem uma parada assim? Como é que você sabe disso? Ué, porque eu aprendi mais ou menos o básico de... Você chegou primeiro, você tava lá antes, no escuro? Tava lá antes do escuro pra saber? A existência do escuro é simplesmente a falta de luz, pô, é isso, pô. Aí, ó, ontem. Pô, se tem luz, não tem escuro, não, caralho. Que caralho. Tem uma frase mais hipótica do que essa, pô? Intercebou. Vamos ver se você consegue achar a resposta pra essa. Ah, eu, ok, eu tô no teste agora? Os caras respondem aí com o bagulho. Ah, tá, vai. Vamos lá. Se eu voltar no tempo e matar o eu do passado, eu vou morrer porque matei o eu do passado? Ou eu vou sobreviver porque matei o assassino? Caralho, mas essa daí nem eu entendi. Nossa, mas essa aí foi mais... É, essa aí tá fácil, pô. Essa tá muito fácil, pô. Você vai estar morto. Não, não vai estar morto. Ele vai voltar no passado pra matar o cara, pô. Ah, ele vai voltar no passado. Não, é, pô. Tem passado bagulho, você tá respeitando, pô. Caralho. Vai voltar no futuro agora, bagulho, pô. Ela vai voltar no passado, mas matar ele vai morrer no futuro, pô. Porque já vai estar morto no passado. Então. Ah, ele voltou. Ah, caralho, tá bom, tá bom, mano. Aqui as perguntas aqui, os caras já... Já deu as perguntas, né? Agora se junta lá, vai, eu sou o olho vermelho do caralho. Fica lá perto dos três. É o seguinte, como o olho vermelho falou, é muito fácil roubar três carros em cinco minutos. Segundo ele. Ele é o cara aí do roubo. Então, vocês têm cinco minutos, pô. Demorou? Cinco minutinhos. Vocês querem o que é? Tem lockpick lá? Tem lá, lockpick? Não sei. Acho que tem. Tem uma ou duas lockpick lá, né? Acho que sim. Demorou. Vou botar a masterpick e uma lockpick na mão de vocês pra dar ajuda ainda, hein? Boa, de boa. Se tiver. Demorou então. Vambora lá, que eu vou falar já é pra meter o pé, hein? Vambora, vambora. Tem que botar mais gente aqui na favela, galera. Vambora, vambora. O que é, civil? Fala aí, irmão. Civil? Eu não. Só vim comprar uma roupa aí que eu comprei na mão de um mano aí, umas mochilas. Falei que tu poderia comprar umas roupas aqui. Vou comprar umas roupas aqui, pode crer, mano. Tá loja de roupa aqui, mano. Aqui, ó. Então, mas tem umas que coloca no bolso aí pra gente ir trocando. Ah, você quer botar a camisa no bolso, né, velho? Vai roubar, mano? Vai botar umas caras na cara? Pode crer, pode crer, mano. E cadê? Alguém já te atendeu já, mano? Não, não. Ninguém. Eu tô aqui. Ninguém atendeu o cara aqui, não, cara. Tá querendo comprar roupa aqui, velho. Tá querendo 30 aqui, ó. Vende pro cara aqui. 30 roupa. Cadê tu, pai? O cara já tá bitando louco, né? Joga ele pro canto ali, ó. O quê? Leva lá, leva lá pra lá. Pro canto lá. Vai lá, Liminha. Leve esse cara pra lá. Joga pra mim, porra. Vai, Liminha. Leve esse porra pra lá. Eu podia ter pegado emprestado o bagulho. Vai pra lá no bar lá, irmão. Vocês dois lá, mano. O cara tá com o pau no ouvido aí. Ele não ouve, não. Vai lá. Cadê? Pegou aí? Pega lá o kit e o negócio. O quê que é? Já tá chorando com o tempo? Tá chorando? Ah, tá. Cadê, mano? A parada já tá pegando aí? Pode descer, pode descer. Vai. Sete minutos. Vem, 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 vem. A moto verde que vai ficar atrás de vocês é nóis. A gente vai dar uma olhada. Vê como é que vocês vão agir. Pode ir de boa. A gente não tá fazendo nada. Vai, vai. Não esquece. Eles vão roubar sem capacete. Vamos ver, vamos ver, galera. Esses caras vão roubar ali, mano. Vamos ver, hein. Eles têm sete minutos pra roubar, mano. Vão ficar só de longe olhando, tá ligado? Eles sempre vão pela cidade, tá ligado? Porque os trouxas tá colado, mano. Ô, os outros aí. Para de ficar colado, porra. Eles vão ter que roubar, mano. Quando eles estiverem roubando, eu morro. O moto também, você viu? O que? Ali, moto? Moto, carro. É o Tracy. O veículo. É fácil, mano. É que tem muitos caras por aí. Vamos pegar uma brosa aqui, então. É. É, né? Vai, 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 vai. Porra, brosa é foda, né, mano? Ladro de meia tigela do caralho. Vou roubar a brosa, velho. Eles estão armados? Tá, tá. Olha, esses dois caras aqui, dá pra pegar, se tiver aberto. Os caras vão roubar na mecânica, guys. Olha, olha, olha. Vou pegar o celularzinho aqui. Vamos olhar, tio. Cara, tem dois, três. Tem um monte de cara ali, tio. Uma pessoa só contra quatro pessoas? Que isso? Parece que tem um guia armado ali. Já vazado ali. É, tô. Chega na armada aí também, relaxa. É, o Calop vai ajudar eles. Ué, ué, o que que o Calop tá fazendo aí com essa porra? É, o Calop tá... Não, eu sei que você tá ajudando. O Saveiro saiu, o Saveiro saiu. O Saveiro tá atrás de vocês, tá atrás. Tá atrás de vocês. Saiu o Saveiro, tá sozinho. Já vi, já vi. Tô dando ajuda pros caras ainda. Eles estão ajudando os caras ainda. Olha lá, hein, ó. Eles tem que roubar três. Tem que ser. Vamos ver. Ele ainda tá na mecânica? Se sobrar tempo, você fica de quatro. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se eles vão coisar. Se pá, vai ter batido ali na frente. Vamos ver, velho. Seguiu o carro? Pegamos, o Saveiro. Pegaram, pegaram? Boa, pô. Leva logo. Agora eu não sei nem onde que eles pegaram. Como é que é a situação? O Saveiro Azul tinha o quê? É, já dois carros já desmanchou. O cara tinha 40 mil de dinheiro sujo. Vocês viram isso agora? Oi? Vocês viram isso agora? Rapidão. Estava dando fuga da polícia. Agora é pouco, né? Entendi. Então isso aí já elimina um carro. Só tem um carro pra pegar então. Vai logo, hein. Eu tô chegando, tô chegando. É, então é a Robozona aí. Tô chegando, calma. É, então, eu tô no desmanchou. Pega a Robozona aí, leva pra lá. Fica olhando o calóquio. Tá bom, tá bom. Roubaram um carro que tem 40 mil sujo, mano. Eu tô achando que esses caras botaram esse dinheiro lá, mas tá de boa. Eu também tô, mas... Eu tenho certeza absoluta, mano. Tá ligado? Mas tá tranquilo, velho. Espero muito que esse dinheiro esteja aí mesmo, tá ligado? Que não apareceu aí. Pô, é só filha de uma p***. Pô, que p*** é essa, irmão? Tá de sacanagem, velho? Pô, você derrubou nós aí, parado, velho. Nossa, mano. Nossa, você é cego, velho? Não é muito boa, não, mano. Entendeu? Ah, e aí? Meu Deus. Tô indo pra favela. Aí, você derrubou nós aqui, parado. Como é que fica? Eu arrumo a moto ali, pai. Uma moto? E a grana, pô? Pra não te denunciar. Pô, pai. Quer quanto isso aí, velho? Ué, mano. Nós dois se machucou aqui. Vai ter que ir pro hospital. Cadê o banco? Quer ajuda aí pra pegar o... Você acha que tem que ser quanto? Pra cada um. Caralho, pai. Uns dois mil aí pra cada um. Dois mil, caralho. Dois mil. Dois mil é seringa, porra. É que eu vou ter que aplicar, velho. Caralho, pai. É que o meu... Minha mente não é muito boa, entendeu? Dezão cada um acabou, dois. Caralho, pai. Dezão, dezão cada um, mano. Oxi. A gente tá parado de boa. Você trompela nós, mano? Na lojinha, tá ligado? Peda lotérica já. Porra, pai. Sete K cada um acabou, mano. De boa. Seis K cada um, vai, vai. Cada um, né, pai? Exatamente. Olha lá. Pega a grana lá, ó. Se não tiver dinheiro na mão, pega a grana lá. Não, não pode ser aqui na... Não, não. Pega lá, lá, olha lá. Pega lá, ó. Olha ali, pô. O cacho tá ali. Calma aí que a gente foi atropelar pro caminhão aqui, velho. Calma aí qual que é a parada aí? O caminhão atropelou nós aqui, velho. O que que deu aí? E aí, pegou a moto? Pegou a moto? Ele chegou. Eu vou pegar o sabero, eu vou tirar o sabero lá do esgoto e vou trazer aqui pra cima. Tá, tá, calma aí que a gente tá extorquendo aqui o mecânico que tá pelando nós. Trouxa do caralho. Porra, velho. Tá todo paradão aqui, o cara dá uma porrada nas costas, velho. Tinha puxado o celular na hora. Nossa, velho. Caralho, pai. Você só me quebra, hein? É só você que quebrou nós, pô? Caralho. Você que quebrou nós ou é isso que quebra, velho? Não, tô ligado, pai. É que eu ficava muito... Passa aí, pô. Se que a polícia vem aí, a gente vai ter que contar a verdade, velho. Pô, Jamai, quando você deixou a sabero aqui, mano? Não, pô. É sete, mano. Era não? Não, não. A gente passou só seis, é sete. É, tá de boa, tá de boa. Vai lá, vai. Pessoal me quebra. Agora conserta a moto lá, mano. Você quebrou a moto, tio. Ué, você fez a merda, irmão. Pô, mano, essa cara porca suja. Olha aí, o Rei de Globo. Vamos clicar com a parada aí. Que ferro. Ah, já não quis sentir. Parou, eu paro. Vai, doutor. Vai, doutor. Que amado do caralho foi pra lá, velho. É, mano, mas... Ué, mano, o Preju, mano. Você quase matou nós com esse caminhão aí, pô. E a moto de ano tá aqui já. Não tem... Não tem... Pô, aí é ósse, né, mano. Mas valeu aí, mano. É nóis, é nóis, o trouxa do caralho. Pô, aí. Gente, pai, não. Sorte que ele diminuiu a velocidade, mano. Senão a gente tá ferrado agora, velho. É, tá valendo. Cadê, cês tão aonde? Aqui na favela, já. Já tá com os negócios tudo aí certinho? Já, já. Não, demorou. Tomara que esse dia esteja lá dentro mesmo. Que não foi botado lá depois, hein. Fica esperto. Pelo silêncio assim, eu já sei que fizeram merda. Mas tá de boa. Eu conheço quando um filho da mãe tá mentindo. Eu tô ligado. Pode ficar esperto. Tá conversando aqui, né. Eu não sei quando o cara tá mentindo, mano. Tá de perto aí, mano. Não tem nada. Não tem nada aqui dentro do carro. Não tem nada ali. Deixa eu ver a motinha aqui. Cês pegou o dinheiro aí? Cadê o dinheiro que tá rançaveiro? Não, o dinheiro tá aqui na mão. Tá aqui na mão com a gente aqui. Pode crer, né. Já botou a digital pra falar que já tinha do Vale Digital, né. Pode crer, pode crer, né. Não vê esses caras aqui, mano. Certeza. Certeza que o vagabundo é osso, mano. Mas ladrão, né, mano. Tá bom. Pelo menos é esperto, tá ligado, velho? Cadê, cadê, cadê? Cadê a grana que cês falaram? Passar a grana dele aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. E os carros? Cê viu o carro remoto? Vi lá, vi lá, vi lá, mano. Tá de boa. Esse dinheiro aqui parece que eu já vi esse dinheiro em algum lugar, velho. É igualzinho o dinheiro que passa por aqui, tá ligado, velho? Tá de boa, tá de boa. Tá tranquilo, tá tranquilo. Então agora só falta o último teste aí, mano. Esse teste aí cês cumpriram mais ou menos, tá de boa. Demorou 250 horas. Sobe aqui os três aqui. Vai fazer de novo o palhaço aí. Posso subir os três, velho. O cara olhou e já tá regando pra pular? É isso, já tá caindo antes de coisar, mano. Calma aí, eu quero ver o pulo, calma. Deixa eu ver esses caras pulando aqui, guys. Calma aí, velho. Daqui eu vejo tudo, tá ligado? Você cai lá embaixo. Tem dois caras atrás da gente. Nossa, velho. Onde cês tão? É foda aí, é foda aí, é foda aí, é foda aí. É, tem que dar o carro aí, não foi. Pode ir pra cá, pô. É, os caras, pô, vão roger pra cá, pô. Cês desmanchou que carro aí? Vambora, hein. Quer pular os três juntos ou vai um de cada vez? Acho melhor um de cada vez, né? Ah, tá, entendi. Os três juntos, os três juntos. Cadê? Então já tá na fila aí, certinho? Camisa do Brasil primeiro? O patrão, eu já fiz esse teste aqui. Cê fez, mas fez errado, tio. Vou falar pela última vez. Vai pular e vai sempre pela esquerda. Você vai ter que ir lá embaixo, lá, ó. Lá embaixo, pela esquerda. Boa, gente. Em cima das casas, entendeu? Até acabar as casas, ó. Tudo em cima. Vai, até acabar as casas. Eita, porra! Calma aí, velho. Você quer cair aí, caralho? Que boa coluna aí, vó. Ó, no já, hein. Cabisa do Brasil. Fica preparado aí, hein. Meu Deus, mano. Calma aí, velho. Não, eu tô primeiro não, porra. Eu tô do meio, velho. Eu tô do meio, velho. Ó, a caminhonete tem aqui embaixo, aqui, ó. Você aí? Caminhonete? Nossa, não. Essa amarela aí, hein. Tá olhando. Já pega a placa dela aí, fica olhando aí. Tá olhando pra nós mesmo, lá. Caralho já vindo trazer gente. Parou ali, hein. Caminhonete amarela tá olhando pra nós. É tu, caralho. Dá o papo. Não, 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 não. Deixa quieto, deixa quieto. Vai, foca, foca. Deve ser, deve ser. Foca. Vai, porra. Tira só da mão, hein. Vai, vai. Três, dois, um, pula. Vai, porra. Ué. Ué. Vai, seu animal, pula. Meu Deus do céu. Meu Deus. Boa, 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 boa. Fica aí, espera o outro chegar. Boa, foi um belo pula. Vai saindo do Santos. Três, dois, um, vai, tiozão. Meu pai do céu, esse é burro, velho. Meu Deus do céu, mano. É nesse cara, velho. Ué. Não, esse cara é impulsivo, mano. Esse cara é de outro país, velho. Não tem como, não. Homem-aranha puro. Olha o outro. Meu Deus do céu. Caralho doido. Que que é isso, velho? Agora vai, continua pela esquerda aí, ó. Até lá embaixo, lá. Até a última casa, vai. Carro amarelo, botando terror aí. Vai, tio. Pode ir, pode ir, pode ir. Vai. Eu tô indo atrás dele. Caralho, esses caras tão tão... Ai, 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 ai. Eita porra, hein. É tu, mano. Que muleque burro. Meu Deus, velho. Não, mano. Ai, ai, machuquei o pé aqui. Calma, não é corrida não, mano. Pode ir junto aí, se quiser. Calma. Não, pode ir junto. Quem machucou o pé... Ai, 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 patrão. Ai. E quem machucou o pé é burro, porra. Ué. Pula ali, pula ali. Pula ali, pula ali. Vai, vai, vai. O, a caminhonete entrou aqui no Barça e atropelou todo mundo e vazou, velho. Que porra é esse? Como assim? Amarelo, amarelo, amarelo. Atropelou o moleque do Barça, bateu nos carros e tudo e vazou. Ué. Vamos buscar, vamos buscar. Calma, 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 calma. Já desceu tudo? Me ajuda aqui, velho. Esse idiota machucado aí, mas ele já fez o teste antes. Vai lá. Depois a gente termina com vocês aí. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Depois a gente vem com você. Vai, 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 vai. Vai, pode ir, mano. Vai se curar, porra. Tá todo quebrado, mula. Todo machucado. Seguinte. Você leva a moto e o outro aqui leva o carro. Vai lá, desmancha lá. Pode ir lá. E eu vou pegar vocês lá. Tem que pegar um carro ali. Pode ir, pode ir. É, ó. Lá no Travel, tá ligado? No Travel. Vai lá, vai lá no Travel lá. Pode ir, pode ir, vai. Lá no Travel, hein, vai. Ih, eu vou ter que descer por baixo aí, porque não vai dar. Vai, é, exatamente, exatamente. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fizemos o testezinho aí, tá ligado? Fizemos o testezinho com esses idiotas aí. Agora eles estão aqui na favela aqui mesmo. Parado de escravar a oleiro. Então se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Ative o sininho. Valeu, falou. E fui, mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri